Quando Olho Pra Você Quando A Gente Se Encontra Você Fica Reclamando Acha Tudo Um Absurdo E Não Abre O Coração Para Entrar A Paz Conte Pra Deus Os Seus Problemas Conte Pra Deus A Sua Dor Conte Pra Deus A Sua Vida Ele Tem Uma Saída Uma Porta De Amor Eu Também Já Fui Ferido Trago As Marcas Do Passado Mas A Cristo Eu Recorri Quando Em Minha Agonia Ele Me Ajudou Faça Agora Como Eu Fiz Conte Tudo Para Cristo Pois Você Fazendo Isto Ele Te Dá Alegria E Serás Feliz Conte Pra Deus Os Seus Problemas Conte Pra Deus A Sua Dor Conte Pra Deus A Sua Vida Ele Tem Uma Saída Uma Porta De Amor Ele Tem Uma Saída Uma Porta De Amor Ele Tem Uma Saída Uma Porta De Amor Conte Pra Deus Os Seus Problemas Conte Pra Deus Os Seus Problemas Conte Pra Deus A Sua Vida 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 Ele Tem Uma Saída Conte Pra Deus A Sua Vida Ele Tem Uma Saída Conte Pra Deus A Sua Vida Conte Pra Deus A Sua Vida Conte Pra Deus A Sua Vida Ele Tem Uma Saída Conte Pra Deus A Sua Vida Ele Tem Uma Saída Uma porta de amor